Perseguições e tentações duradouras a nossa fonte de solução, Jesus Cristo alertou os seus discípulos para se prepararem para as perseguições das pessoas antievangélicas. Eles iriam sofrer situações difíceis por causa do seu nome. No entanto, o Salvador prometeu ajudar os seus seguidores a superar as suas aflições e ajudou-os a terminar bem a sua raça. O Salvador disse, vão deitar-lhe as mãos e persegui-lo, entregando-o às sinagogas e às prisões. Sereis levados perante reis e governantes, por amor do meu nome. Serão traídos mesmo por pais e irmãos, parentes e amigos, e eles vão matar alguns de vós. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá, Lucas 21 horas e 12 minutos, 16 a 18, lição. Todos os cristãos devem suportar perseguições e manter firme a sua fé, para que possam herdar recompensas impressíveis de Deus no céu. O caminho para o céu pode ser áspero, mas tem um final suave. Jesus Cristo prometeu-nos, crentes, a força necessária para vencer desafios e terminar bem a nossa raça. Lucas 21 horas e 12 minutos. 16 a 18 Qualquer sofrimento que um cristão sofra na Terra seria insignificante para comparar com a benção que ele receberá de Deus no céu. É um esforço que vale a pena permanecer firme em Deus, pois haverá uma alegria incontável a experimentar no céu. Oração. Querido Deus, por favor, dai-me a graça de permanecer firme convosco até ao fim. Deixai-me suportar qualquer desafio que possa surgir no meu caminho. E deixai-me manter firme a minha fé para que eu possa ser devidamente recompensado no céu. Deixai-me ser considerado digno dos vossos benefícios no céu. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.